Olá, vamos para mais uma aula de história. Peguem o caderno 2. História. O caderno 2. E abram a página 21. Vamos falar da diversidade de povos africanos. A África é um imenso continente com uma grande diversidade de povos. Antes da chegada dos europeus, cada povo vivia do seu jeito, com diferentes línguas e modos de vida. Alguns povos estavam organizados em pequenos povoados, existiam também grandes reinos e impérios. As sociedades mais populosas se formaram em torno de cidades. Algumas eram bastante exuberantes e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio, entre outras atividades. Também existiam sociedades que se constituíam em pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias. E a vida coletiva era baseada nas atividades de subsistência, principalmente na agricultura, na caça e na coleta. A diversidade da cultura africana foi mantida ao longo do tempo, graças à tradição de guardar e transmitir oralmente as histórias desses povos por gerações. Assim, os contadores de histórias africanos, como os griotos, ajudaram a preservar a memória por meio da narrativa. Então, o que acontece é que é passado de geração em geração, os costumes, as suas culturas. Então, é passado de geração. Então, vai contando as histórias e assim cada grupo de africanos, cada família, vai contando aos seus filhos, aos seus netos. E assim, vai passando de geração em geração, as suas tradições. Por isso que continuam do jeito que estão alguns, com seus costumes. Por quê? Porque é contada as histórias. É como o folclore. O folclore não se acaba. Por quê? Porque são contadas. Vai passando. O povo vai passando as suas histórias. Tanto das lendas, como das comidas típicas e outras coisas mais. Bem assim são os povos africanos. Que nós temos também herança dos povos africanos. Como dos indígenas e dos europeus. Certo? Aí aqui nós temos a atividade para ser respondida. Certo? E leiam com cuidado. Respondam. E logo mais a gente vai fazer o quê? Vai fazer a correção. Vai debater. Tirar alguma dúvida que existir. Certo? E vamos falar mais sobre esses povos. Que junto com eles. Né? Que juntou quem? Os africanos. Os indígenas. E os europeus. Foram que fizeram o quê? Formaram os povos brasileiros. É a nossa formação. Então, anotem aí página 22. Anotem. Página 22. Página 23. 24. E a 25. Certo? Leiam. Respondam. E logo mais a gente vai fazer a correção. E tirar algumas dúvidas que existir. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Obrigado.